Confira os ganhadores do Giro da Sorte do último sorteio. Do Centro de Arapoti, Luciane Neves do Rio Bonito em Irati, Roque Irilane Galvão da Silva do Jardim Alvorada 2 em Castro, José Olivino Palhano do Uvaranas em Ponta Grossa, Almir dos Santos Freire do Marabá em Tibagi, Valdir Neves Silvério do Cidade Nova em Carambeí, Cliceu Cesar Maier do Uvaranas em Ponta Grossa, Belmiro Pereira da Costa do Boa Vista em Ponta Grossa, Silvio Moll do Orfans em Ponta Grossa, Rosenilda Nunes de Oliveira do Nova Rússia em Ponta Grossa, Donald Digiscra do Rural em Carambeí, Cléris Nan Eron Vieira do Uvaranas em Ponta Grossa, Neuza Gonçalves do Uvaranas em Ponta Grossa, Rosana Andrade do Contorno em Ponta Grossa, Márcio Luiz Rodrigues de Carvalho do Uvaranas em Ponta Grossa, Rodrigo Belinski do Olarias em Ponta Grossa. Comprando hipersorte e cedendo o direito de resgate, você pode ajudar a APAI Brasil. Realização Capemisa Capitalização.